O transporte coletivo pode ser um lugar de perigo para muitas mulheres. A lotação e a falta de segurança escondem situações de assédio e medo. Pensando nisso, a Prefeitura de Goiânia lançou a campanha Violência contra a Mulher é Crime. O ônibus para e todo mundo quer entrar. Nessa hora não tem jeito. Homens e mulheres se misturam. Cada um quer garantir um lugar dentro do coletivo. A cena faz parte do cotidiano dos usuários do transporte coletivo de Goiânia. Mas é aí que mora o perigo. Muitas mulheres não se sentem seguras para usar o meio de transporte sem sofrer assédio sexual. O que você tenta fazer para evitar esse assédio? Eu tento ficar mais perto das mulheres, afastada dos homens. Eu tento evitar contato. Fico mais na porta quando não tem banco. Tem que ser assim. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Mas a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, lançou na manhã de hoje a campanha Violência contra a Mulher é Crime. O evento aconteceu em uma garagem de ônibus na Vila dos Alpes, em Goiânia. A ação é para alertar e conscientizar a população. Assédio também é violência. Assédio também tem lei e tem punição. Então, por isso, estamos lançando essa campanha para conscientizar as mulheres e os homens e mostrando também nos cartazes onde e quais são os canais de denúncia. Além da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e CMTC, a Rede Mobi também é outra parceira nesta campanha. Cerca de mil veículos do transporte coletivo da capital e região metropolitana terão cartazes fixados dentro dos ônibus explicando os diversos tipos de violência contra mulheres, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além de divulgar os canais para denúncia. Atualmente, já existem câmeras de segurança e até botão de pânico em alguns ônibus de Goiânia para as mulheres denunciarem os casos de assédio. Em tempo real, ele pode ser abordado, ele pode fazer o acionamento e aí a gente dá realmente a atenção necessária nesse exato momento. Por dia, circulam em média no transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, 200 mil pessoas. Desse público, 63% são mulheres. Segundo uma pesquisa, 97% das mulheres já sofreram assédio dentro dos ônibus. E 71% conhece alguma mulher que já sofreu assédio em público. As mulheres que precisam utilizar o transporte coletivo diariamente sabem do risco que corre de sofrer assédio dentro dos ônibus. Mas a prova, campanhas como essa de conscientização sobre violência contra a mulher no transporte. Afinal, é uma forma de sentir mais segurança ao usar o serviço. É preciso mesmo isso, porque é cada dia a mais, não só verbalmente, como os toques que tem na gente. Isso a gente vai se sentir muito bem, mas segura.